E aí gatinhas, tudo bem com vocês? Eu sou o Raitão Monteiro E bom, no vídeo de hoje, gente, vim aqui pra testar uma base ultra mega polêmica Que causou muito alvoroço na internet, gente Que é a base da Mari Maria Olha, gente, joguei um pedaço assim, um fio de cabelo aqui pra dar um charme Porque assim, gente, eu tô sem maquiagem, né? Porque desse lado do meu rosto eu vou testar ela pura, pura, pura Como realmente ela deve ser testada E desse lado eu vou testar ela com hidratante E por que que eu vou fazer isso? Eu quero explicar aqui pra vocês A questão dessa base não funcionar pra certas pessoas Ela só funciona mais pra quem tem pele oleosa, gente, de fato Porque ela é uma base, gente, que fica assim muito mate, sabe? Uma base bem seca E aí quem tem pele já seca acaba não dando muito certo essa base Então eu tenho a pele muito seca, gente E por isso, desse lado do meu rosto eu vou passar hidratante E desse daqui eu vou testar ela pura mesmo aqui pra mostrar pra vocês Vi um vídeo da Karibakini incrível, gente, falando sobre essa base Eu vou deixar aqui no link, né, da descrição Enfim, vamos lá começar a resenhar essa base, gente Não sei se vai estar focando direitinho aí pra vocês Mas essa daqui é a embalagem da base dela Agora vamos tirar a base de dentro, né, dessa embalagem Vamos lá, vamos lá Olha, gente, que linda Uma embalagem fosca Ai, achei minha cara, gente Deixa eu focar aqui ela pra vocês Olha, gente, que linda Aqui tá escrito, né, Mary Mariah, né Ó, aqui também tem um símbolo dela A embalagem dele, gente, é sim de plástico Eu acredito que é tipo um plástico reforçado, sabe? É um material, sim, que se cair no chão Eu creio que não vai quebrar Espero, né, pelo amor de Deus Vamos falar agora do aplicador dele, gente Que foi a polêmica Por ser assim, gente Aqui, gente, o aplicador dele, tá vendo? É tipo aqueles aplicadores de corretivo mesmo, gente Eu acho que a Too Faced Tem um aplicador bem assim em um dos corretivos deles Sim, a embalagem de ser assim é bem anatômica, sabe? Mas fácil de você vir aqui, aplicar, guardar O ruim que a maioria dos maquiadores que vocês estavam falando É que acaba dando contaminação na base E acaba, não sei, ela acaba se performando mal com o tempo Porque a base vai sendo contaminada, né? Não sei, gente, eu uso corretivos, assim, a vida inteira Com este aplicador Nunca mudou a fórmula Nunca deu problema pra mim Então, acho que não é ponto negativo pra mim Nem ponto positivo Sei lá, é ok, entende? Enfim, gente, como eu disse pra vocês Eu tenho a pele muito seca mesmo Bastante seca Eu tenho que diariamente estar hidratando bastante minha pele Porque, gente, minha pele começa a descascar Se não hidrato ela, de tão seca que ela é Então, desse lado, vou vir passando um hidratante Se eu pegar o hidratante aqui que eu vou usar Esse hidratante aqui, da Lívia, gente Muito famosinho Hidrata demais Vou passar o hidratante só desse lado do meu rosto E aí a gente vai ver como que ele vai se performar com hidratante E sem o hidratante Nas duas versões, né? Vou vir agora aqui com o meu ventiladorzinho, né? Pra poder secar um pouco esse hidratante, né? Agilizar esse processo É erro, gente Gente, meu ventilador quebrou, gente, pela segunda vez Ô merda, viu? Porra, esse trem não presta Que ódio Então vamos lá, gente Sem mentiras, sem enrolação Deixa eu vir aplicando Essa base, gente Vou começar aplicando desse lado daqui do meu rosto Onde tá o hidratante Ó Essa base, gente Ela é no tom caramelo, viu? Que eu comprei Quando eu fui comprar, gente Fiquei assim, levemente com medo de Tá um pouco mais claro do que o meu tom de pele, né? Como ela é uma base corretivo Geralmente a tendência dela é de clarear, né? Porque corretivo é feito para fazer pontos de iluminação Aparentemente tá bem meu tom aqui Não sei, na câmera aí como é que tá aparecendo, né? Fiz a aplicação dela Nesse lado todo do meu rosto Agora eu vou vir com a esponjinha esfumando O bom vocês virem, gente Com a esponjinha que seja bem boa, assim Sabe, pra esfumar Porque, dependendo da esponjinha Ela acaba roubando muito produto, sabe? Isso não é uma coisa muito legal Tô vindo com essa esponjinha aqui da Klezmer Maravilhosa, gente Ó, muito macia Vamos lá, gente Começar a esfumar Vamos ver se vai perder a cobertura Eu ouvi que ela pode querer a camada, gente Então, assim Se ela não ficar uma cobertura tão incrível Ai, não é um problema, né? Na primeira aplicação A gente pode vir E aplicar uma segunda camada E melhorar mais ainda A performance dela, né? A cobertura, no caso Pronto, gente Fiz a aplicação inteira desse lado Do meu rosto Com o hidratante Agora eu vou vir aplicando Desse outro lado Com o meu rosto puro, né, gente? Seco Ai, medo Mas vamos lá Vamos ver como que ela vai reagir, né? Como que ela vai se performar Passei só uma camada desse lado, viu, gente? Passou um pouco na testa Desse lado também Vamos lá, gente Deixa eu vir esfumando de novo Pra gente ver o que vai acontecer aqui, né? Depois do esfumado Aliás, gente Deixa eu falar pra vocês Estou usando essa esponjinha Pela primeira vez, tá? Então, meio que Essa é uma resenha Dois em um Mas amei, gente Tipo, perfeito Eu nunca tive uma esponjinha Tão boa como essa Juro pra vocês Muito macia Recomendo vocês comprarem Acho que ela custa Cinquenta reais Pronto, gente Fiz a aplicação dela No meu rosto inteiro Só com uma camada E assim, gente Ela demorou um pouquinho Até pra secar, gente Por ser uma base Que vai ficar bastante mate Ela demorou bastante Até pra secar E eu percebi Que ela marcou Bem aqui Na minha linha de expressão Que eu tenho Aqui, gente Tá vendo? Ela marcou bem aqui Que é uma linha de expressão Minha muito evidente Mas sempre marca Qualquer base, gente Que eu passo aqui Marca Ó E aqui na parte dos olhos Aqui bem perto Sinto que a cobertura Ficou bem pouca Porém eu apliquei Só uma camada, né, gente? Então, assim É... Nem vou considerar isso Um erro Ou uma falha, assim Assim, gente Pra mim ter aplicado Só uma camada Eu achei a cobertura boa, gente Ela é uma base Pra ser de cobertura De média pra alta E assim, no meu rosto Pelo menos Que eu não tenho Tanta mancha Tanta acne Pra mim, gente Ela serve Com uma aplicação só Como base de cobertura alta Sério Só aqui na minha barba, né, gente Também Porque como eu tenho barba, gente Então meio que fica Um tom diferenciado Mas é porque eu também Não camuflei, né Pra não mudar o resultado, né Que dá base E aqui, ó Geralmente marca demais E até agora não marcou Não tô puxando os tapos Da Mari Maria, gente Assim, nem sigo ela Assim, frequentemente Eu digo que Essa base Pra ser uma base De 50 reais Ela valeu o preço dela, gente Assim, tá Tem lá seus erros Que deveria ter mais cores, né Para a pele negra Tanto para a pele mais clara Eu usaria ela Diariamente E até em clientes Gente, assim De boa Ah, gente E também outra coisa Que eu vi Que aconteceu com a Karibakine Ó Aqui no meu olho Tá vendo, gente? Ela acumula no olho Aqui Geralmente eu passo corretivo Tá, que esse daqui É uma base Barra corretivo Porém, assim Eu gosto de usar realmente Corretivo de alta cobertura Ali Geralmente no tom Sempre bem mais claro Que o tom de pele Para poder Pigmentar melhor, né A sombra E fazer um esfumado Degrader bem bonito Então, assim Não é um lado Muito negativo Assim pra mim Eu creio Que se selar ela Com pó translúcido Ela não vai se movimentar Tanto E ela não vai marcar Tanto também E essa foi Minhas considerações Da base Da Mari Mariah Ai, gente Aqui, ó Mari Mariah Makeup Base Que custou 54,90 10 centavos Mais barato Morta Mas, enfim, gente Laudo médico Aprovado Agora eu vou até jogar Meu cabelo aqui Na minha cara Porque Pra ver se ajuda Um pouco também, né Porque eu só tô com base Gente Pelo amor de Deus Ai, ai Espero muito que vocês Tenham gostado Das minhas considerações Sobre esta base Uma base que deu Um alvoroso Na internet, né, gente Tem gente que gostou Tem gente que odiou Teve blogueira famosa Falando mal Teve blogueira famosa Falando bem Mas, enfim Minhas considerações é Gostei Vou usar Vou usar até em cliente E é isso, gente É as minhas considerações Quem gostou Bate palma Quem não gostou Paciência Mas, enfim, gente Se gostou desse vídeo Deixa aí seu like Que assim você me incentiva Muito a gravar mais vídeos Aqui para vocês Se inscreva aqui no meu canal Ativa o sininho Para estar sempre ligado Nos vídeos novos Milhões de beijos E até o próximo vídeo Tchau É isso que você queria, Mari Mariah? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau